Um motociclista de 46 anos morreu em um acidente na avenida Raimundo Gônus dos Reis, no bairro Betânia, em Patinha. Segundo a polícia militar, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção e chocou-se contra uma árvore às margens da pista. Imagens de câmera de segurança registraram o momento. Para falar mais sobre essa ocorrência, eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira ao vivasso. Olha só, Gisele, aí é uma pancada que dificilmente a pessoa sobrevive, né? Um motociclista em velocidade bater contra uma árvore. Você tem informação? Bom dia para você. Bom dia para você, Nico. Bom dia a todos que nos assistem. Olha só, a vítima deste acidente aí é o Edjames Joaquim Ferreira, de 46 anos, né? O acidente foi flagrado por uma câmera de monitoramento externo que estava ali nesta rua. E a imagem mostra, olha só, a violência deste acidente. Mostra que o piloto trafegava ali pelo local quando surgiu uma caminhonete que invadiu a contramão. E o piloto da moto, para tentar desviar, de bater de frente com esta caminhonete, ele desviou para o lado direito, perdeu o controle e acabou chocando-se fortemente contra uma árvore. Os policiais, então, eles têm que identificar, estão tentando até o momento, identificar esta caminhonete que causou este acidente, né? Qualquer informação que leve a polícia a encontrar o condutor desta caminhonete, pode passar as informações pelo diz que denuncia pelo 181, ou até mesmo pela polícia militar por meio do 190. Nico? Obrigado, Gisele, por sua informação, né? A gente também aqui externa os nossos sentimentos de pesares, né? Parece que a pessoa... É o que ali, Jarão? Parece que a pessoa... Obrigado, Gisele, daqui a pouquinho a volta. A pessoa fechou aqui, ô, Jarão? Contramão de direção, né, gente? E vinha outro atrás, olha lá, ó. Ah, como é que pode, gente? Não, eu tô perguntando se teria fechado, porque eu não tô querendo acreditar nisso. A Gisele falou aqui, na contramão de direção, a pessoa que se habilita tem lá uma explicação sobre contramão de direção, exatamente porque as polícias que trabalham com a estrada, os patrulheiros, eles sempre dizem que as colisões frontais, elas são pródigas, né? Elas matam, elas matam, elas cemfam as pessoas. É, a colisão frontal não tem escape, porque vem a velocidade 1 com a velocidade 2, choca aí e você vai somando isso aí. Olha lá. Não, a pessoa dizia, quem vai estar imaginando que vai fazer uma curva, vira aqui e vai chegar alguém na contramão? Não, é responsabilidade tremenda. Tremenda, acaba com a vida, com a história da pessoa. Como que a pessoa sobrevive a um acidente desse? Aí o companheiro vem atrás, olha e só pode lamentar. Não, quem tiver informação, qual que é essa nota de falecimento aí, Jário? Enche ela pra mim aí. Isso é a empresa, né, Jário? A empresa que tá prestando aí. A gente tem, inclusive, muitos telespectadores que trabalham aí na empresa, sempre recebemos mensagem aqui. O Marco Antônio é um deles, né, sempre manda aí. É Edjame Joaquim Ferreira, motorista da linha 401 Barra Leg. Olha pra você ver. A pessoa perde a vida, assim, por causa de uma irresponsabilidade, né? Uma irresponsabilidade. A Gisele disse, Jário Arão, quem tiver informação, passar pra 181, né? Não é isso? A polícia ainda... Não, e a pessoa... E a pessoa vai embora. Provavelmente, provavelmente tá tomando conhecimento do fato, até através aqui do Balanço Geral. Provavelmente nem se deu conta. Né? Ah, é um absurdo, né? Contramão de direção? Essa semana também tá pesada, né? Porque nós estamos falando de sair do Vale do Oce. Tem aqui o caso de Valadares, que a gente mostrou, do motorista saindo ali do viaduto, que a gente apelidou de mergulhão, né? Aí, saindo do viaduto, pegam a pessoa que tá parada no semáforo pra convergir pra 7 de setembro. De manhã, num domingo, e a pessoa alegou que dormiu ao volante. E saiu, tá na pancada, jogou a pessoa longe. Tá no hospital, né? Estado grave. Sofrendo lá. Agora nós estamos começando o Balanço Geral de hoje com essa tragédia aí, ó. Pelo amor de Deus. Obrigado, Gisele Ferreira. Daqui a pouquinho ela tá de volta.